Música Fala galera aqui é o Yuri Hachas vendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou estar mostrando dois tênis Mas primeiro deixe o seu like, se inscreva no canal E clique no sininho pra você receber todos os vídeos Música E agora eu vou estar mostrando os tênis Ó, esse é do meu pai, esse é meu A gente comprou igual só pra combinar, só que meu pai nunca usou Não sei porquê, eu já usei E o nome dessa marca é Logos Música Ele é da hora de couro, cano alto E o do meu pai tá aqui igualzinho, ó Música E o nome é Logos, ele tem um pano da hora de couro Como vocês podem ver aqui, ó E é muito da hora, gente E eu calço 39, vocês devem estar pensando agora Nossa, que pesão grande Mas é o meu número E meu pai calça 50, brincadeira É 42 Olha, ele é da hora, ó Eles tem, ele, os dois tem uns detalhes aqui, ó Música É isso aí galera, aqui foi mais um vídeo aqui do canal Unirad Mais um vídeo sendo lançado, mais um tênis da coleção E hoje eu mostrei a tênis Logos Valeu galera, tchau Música 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 Música